A gente conta que foi finalmente liberado o tráfego na SC 477 em Doutor Pedrinho. Os motoristas passaram mais de um ano com a rodovia interditada no Alto Vale do Itajaí. O Moisés Stucker tem as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Moisés. Oi, Lucas. Ótimo dia pra você. Bom dia pra Marta. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a SC 477 causou muitos transtornos não só para os moradores ali da região de Doutor Pedrinho, aqui no Médio Vale do Itajaí, mas também pra todos que trafegavam pela rodovia, que é uma importante ligação ali até pro litoral, até pra BR-470, ou seja, muitos caminhões passam pela SC 477 aqui na nossa região do Médio Vale do Itajaí. Foram quase dois anos, na verdade, de muitos transtornos. Então, agora a boa notícia pra quem utiliza essa rodovia é porque o trânsito foi liberado para o tráfego de veículos no quilômetro 160 da SC 477, na localidade de Salto Donner, em Doutor Pedrinho. O tráfego estava bloqueado ali, prejudicado desde o final de 2022, quando aconteceu uma forte chuva ali na região, que deixou esse trecho da pista com rachaduras, e aí teve que ser interditado pelo DENIT aqui de Santa Catarina. A Secretaria de Infraestrutura aqui do Estado realmente estudava alguma obra pra emergencial, praquele local, mas também devido às fortes chuvas que aconteceram ali no final de 2023, outubro e novembro de 2023, aí a situação se agravou na SC 477, e desmoronou, inclusive, um trecho da pista que teve que ser totalmente interditado, e um desvio por dentro da cidade, por uma estrada de chão, teve que ser disponibilizado para todos os motoristas que trafegavam pelo local. Em mais alguns dias, de acordo com o DENIT, então, os serviços complementares estarão concluídos com a pavimentação do trecho restaurado ali na SC 477. Boa notícia, então, pra todos que trafegam pelo local. Já que a gente está falando em rodovia, vamos aproveitar pra falar sobre a BR-470 também, até porque mais um trecho da rodovia no lote 3 da duplicação, aqui na cidade de Blumenau, no quilômetro 57, ali no trevo do Badenford, que tem acesso também pra rodovia Werner Duve, pra Pomerode. Então, vai ter uma modificação nos próximos dias. A expectativa do DENIT é pra que essa modificação aconteça na próxima quarta-feira, até porque vai ter que ser feito um novo desvio pra construção de uma nova ponte. Então, os motoristas que trafegam pela BR-470, no quilômetro 57, na região do Badenford, aqui em Blumenau, tem que ficar bastante atentos a essas modificações no trânsito que devem acontecer a partir de quarta-feira. De acordo com o DENIT, são quatro novas pontes previstas sobre o Rio do Texto, sendo que três já estão prontas. Então, as pontes internas serão destinadas ao tráfego da rodovia e as externas, às marginais. E pra conclusão dessa quarta ponte, então, tem que ser feito esse desvio na BR-470, prejudicando um pouco o tráfego no local, mas por tempo ali determinado pelo DENIT. Volto com vocês aí no estúdio.